Bom, Riquinho, você passou no teste e é o novo reforço do Capaça FC. Parabéns! Até aí estava tudo bem, mas se liga só no que aconteceu. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, de coração mesmo. Olha essa camisa. Como é que é a história que tá acontecendo aí? Novo contratado. Rapaz, por que esse número do Capaça? Ele vem pra disputar 10 contra você. Disputar 10? Você lembra do último jogo? Quem correu, quem deu a vida pelo time, quem fez aquele golaço de falta? Peraí, peraí, peraí. E agora você quer me derrubar? Peraí, peraí. Dá uma segurada aí, jogador. Aqui é futebol, né? X1 não. Dá uma segurada aí. Quem que tem feito tudo pelo time, ele quer me humilhar por conta de X1, mas quem fez tudo pelo time no último jogo? E você lembra lá em Valinhos? Tá com ciúme. 4 gols. Você encontra ele no X1, quem vai ser o 10? Você encontra ele no X1, quem vai ser o 10? Mas a 10 não, a 10 é minha. Vamos ter que decidir, quem vai ser o 10? Aliás, comenta aí, porque eu quero saber a opinião de vocês. Quem merece ser o 10? Com a 10 em todos os times, né? Eu também. Você jogou a 9? Não, eu jogou a 10 em todos os lugares que eu joguei. Então, eu acho que tem uma disputa aí, né, cara? Que camisa bonita, galera. Bota pra mim o seu 10. Se tu aprovada a camisa, não esqueçam, comprem na loja do Capaccio FC. Isso aí, tá na descrição. Tem luva também. Tem bola também. Capacete! Tudo que vocês quiserem tem lá na loja do Capaccio FC. É, seguinte, chamei o goleiro de capacete pra ser minha dupla. Cara, vamos pra cima. Eu conheço o Isaac, então acho que isso pode facilitar pra gente, mas eu tô falando pra você que é um bom jogador. Você que vai ter que marcar ele pra cima. E a galera tem que assistir o vídeo até o final e comentar, galera. Qual jogador foi melhor nesse duelo? Se vai ser o Isaac ou se vai ser o Riquinho? Dois contra você, mano. É nós dois contra você. Teve que chamar dois caras pra te enfrentar, mano. Olha o nível. Os dois contra o rei do X1. Vamos ver o que vai acontecer. Você nunca jogou contra mim. Vixe, mas você nunca jogou contra mim. Eu também já te vi do que eu jogo. E outra coisa, abaixa a mão, rapaz. E sabe uma coisa que aconteceu? Você perdeu com o melhor que deu certo e ganhei do seu tempo. Mas quem viu? Postou? Tem vídeo? Postou tudo postado. Tem vídeo postado. Ih, é tudo fake. Nega, lega. Mas eu não perdi pro moleque de ufa. Ficou empatado só com o futebol. Pode ir pra lá. Eu já sei que você vai pra lá. Vem, Riquinho. Vem, Riquinho. Vem, vem. Cuidado contigo, viu? Agora eu quero ver se segurar o meu ataque, então. Você que quiser abrir mão, não. Você pode? Não. Vem, vem, vem. Eu tô cansado só de embarcar. Eu falaria pro Mike que, pra ele ficar esperto, que o Riquinho é muito bom jogador. Vamos! Ai, que preguiça, mano. Vamos, meu goleiro. Golaço, hein, galera. Consegui achar um gol por cima do goleiro. Empatei. Vamos, vamos. Vamos, Interclasses. Esse gol dele é tipo aquele primeiro gol do João Baixo. Nunca mais vai fazer na vida, mano. Pô, aquele gol do João Baixo, galera. Vocês acham que foi habilidade ou só? Opa. Opa, o João Baixo. Eu tô afiando minha canhota, tô treinando. Desculpa aí, gente. Vamos agora, segundo tempo. O seu goleiro melhorou, não melhorou? Bem demais, senhor. É bem. Gostei. Tomou o gol ali, mas não tinha muito o que fazer, né? Ainda salvei o primeiro. Exato. Mas foi bem demais, bem demais. Fim no primeiro tempo. 1x1. O Isaac tá bem. Sabe uma verdade que ninguém nunca fala? O rei da selva não é o leão, é o tigre. Eu vou pesquisar na internet, será que é verdade? Tigre também não caça. Aqui é o leão com o tigre. Vambora? Vambora, já. Vambora. Vem, vem do íntegraço. Vem, 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 vem. Vem aqui, bota pro lado. Vem só pra ele. Vem aqui. O moleque de hoje tampado na minha cara, ó. Cadê? Cadê o moleque? Vem, ô. Só que você passa o moleque de hoje. Vem. Agora eu não corro mais o jogo todo. Tá empatado, pai. Não adianta segurar o jogo. Eu sei, vou na hora certa. Não adianta segurar, você tá com medo. Você viu o maneiro que você tá cansado? Eu tô muito cansado. É. Mas você espera. Espera o tigre. Você vai pra direita, man. Você só vai pra direita. Toda hora ele cava quando ele vem pra esse canto. Dessa vez não cava. É o rei da nova geração, né? 01 da nova geração. Isaac Xavier. Aqui, ó. Dá assim, aqui, ó. Ele é o 01. Mas o riquinho, ele é o 10. E o 10 é bem maior que o 1. Ele gosta de dançar, não gosta? Ele gosta de fazer gol e dançar. Vamos pra ele dançar agora, manito. Depende. Nos Estados Unidos, o 01 é melhor que o 10. Mas aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil. E eu que mando no Brasil? Aqui é o Brasil. E o 01 da nova geração? Aqui é o Brasil. Acabou o jogo? Acabou o jogo? Você vai dançar agora? Vem, rapaz. Você gosta de dançar? Você vai dançar agora. Falta um minuto, hein? Vai dançar, pai. Vem, vem. Você vai dançar. Eu não danço. Eu remexo. Faltar um minuto. Um minuto que você já pensou, não. Pega lá. É o 10. Vamos. Tem que respeitar aqui, mano. O 10 é maior que o 1. Eu achei que é aqui. Vai dançar. Lugar de dançar. Vai lá. Meio minuto. Isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Acabou, vem. Acabou. Dane-se. Acabou. 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 Acabou, sim. Acabou, sim. Oito minutos. Oito e trinta e quatro já. Olha como eu cheguei a calça. Eu vou roubar. Não, era assim, sete, sete, oito. Me traiu mais de uma vez. E agora você virou no pé grande. Toma, gostou? Da rimazinha. E ele ainda é do meu time. É. Tá vendo? Quer fazer um churote só pra finalizar? Vamos, vamos. Já ganhei. Vamos que eu precisei treinar o churote. Eu abri na perna pra você. Qual é que eu passei? Ele é do meu time. Não, não é? Pra mim, contra o Mike, contra você, não dá, pô. Tem um caso aí, né? Ele se esforçou bem. Eu vou continuar com o meu goleiro, tá? É, mas quer que eu comece agora? Faz dois churotes pra casa. E eu tenho uma coisa a dizer aqui. Isaac Xavier, não treina, ó. Tô gordo, não treino. Peraí, peraí, peraí. Não treino. Ah, quantos meses? Tá escutando? É meu filhinho, é meu filhinho. Ah, tá falando assim. É meu filhinho. Ele tá falando assim. Riquinho, você é o melhor. Nossa, o melhor que perdeu pro melhor. E olha isso aqui, olha a comparação. Não tem como. Olha isso aqui também, ó. Ah, os dois treinam. Rapaz. 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 Ai, porra. Aqui, a gente vai. Que pancada, mano. Nossa, é de game? Ah, é mesmo? Que pancada? Não lembra do moleque de ouro. Autorizado, menino riquinho. Não. Meu goleiro é fenômeno. Foi mal. Não pode lembrar do moleque de ouro. Mano, eu vou te ensinar uma coisa. Vai, já fica aí, goleiro. Ele vai começar agora. Não sei se vai ser bom pra você. Porque tem que ter qualidade pra isso. Segredo. Tem que ter qualidade. A gente que vai chutar e tá agora. Tá, não tá valendo esse. Mas tá valendo ao mesmo tempo. Não, vai valer. Vai valer sim. Vai valer? Vamos lá, Gio. Aí, ó. Acabou. Foi bem, foi bem. Só botou o chute de canhota, mano. Tava na canhota. A bola foi uma traversão. É esse aí. Rapaz, bota um terror em mim aqui agora. Vai fazer a mesma coisa? Não, vou fazer a mesma coisa não, Capaz. Rapaz, é pra você pegar, hein? Não, pode ir lá. Sabe o que eu vou fazer? Já fiz uma vez com você. Ah! Quando eu quero, eu pego. Eu achei que ele ia vir na carretilha, mano. Mano, tá certo. Treininho suave aqui. Tá indo bem. Não, vamos fazer mais uma rodada. Shootout, né? Porque ninguém faz gol de shootout. Ah, ninguém fez gol, mano. Goleiro, se prepara que agora é sem perdão, tá? Quem fizer o gol entra no Capaz FC, é o 10 do Capaz FC. Quem fizer o gol é o 10. Capaz FC. O meu goleiro ali que tava me salvando e ele nem é goleiro. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que tá certo. Entendeu? Deixa aí nos comentários quem vocês acham que tá certo. Eu acho que sou eu. Por que que ele tá chorando pra caramba, pô? Vai lá então, Tigre. Solta a carta, Tigre. Paga, Tigre. Quem é o 10 do Capaz FC mesmo? Ah, tá. Quem é o 10 do Capaz FC? 10 do Capaz FC. Eu vou entrar no time, eu tenho que vestir essa camisa. Você vai vestir a 8? Não. Você vai vestir a 8. Você vai vestir a 8. O dia que o Capaz FC der a 10 pro riquinho e ele vira a 8, eu saio da internet. Mas você vai ser o 14. Você vai ser o 14, mano. De arrascaeta, eu não sou gringo, mano. Só calma a camisa do Flamengo aí. Puxi aqui, eu arrascaeta. Mas qual o número que tu tá aqui? 10. iPhone XR. Não muda meu vulgo, irmão. Isaac XR10. É você que tem que mudar meu vulgo, mano. Seu vulgo? Riquinho em R10. Não, seu vulgo é riquinho em 3 classes. Mano, você não tá ajudando o time do Capaz. Vai lá, vai, vai, vai. Go, baby! Vamos, vai. Ele faz o sim. Ah, aí, vai. 10 tem que fazer gol bonito. 10 tem que fazer gol bonito. Não dá pra fazer a última rodada. Não tem que empatar no pênalti, não. Vamos. Pênalti? Eu começo. Olha, agora vai. Então, eu goleiro. Eu chamei no pênalti. Defende aí, mano. Errou. Errou. Pipocou. Ai! Eu vou, olha aqui. Vou ter que ensinar ele como bate o pênalti, mano. Fiquei, bate o gol na interclasse. É uma maldade o jogador errar o pênalti. O gol daquele tamanho, pô. Como que é? Ô, Isaac, aprendi. Cole o canto que você quiser, mano. Só cuidado com o gol pronto aqui no nosso lado. Eu sabia que ele ia bater nesse lado. Cole o canto que ele quiser! No outro lado ele ia ser que tá a gol pro, mano. Aqui, você quer um 10 que sabe bater pênalti ou um 10 que perde pênalti? Não, mano. O time eu bato pênalti. Vocês decidem a falta. Falta na verdade é ele. Ah, então. Ele tem um gol. Não, quando for falta... Ele tem um chute, um gol. Falta pra bacana. Quando ele errar uma falta, a gente pensa em troca. Falta longa ele. Falta curta distância eu. Mas, mano, e quando for falta na cara do gol, aquele cara lá vai querer chutar, mano. Quem? Tequinho contratado do Capassa FC. Cara, muito obrigado, mano. Passei no teste. Agora se liga só no número que eu peguei pra você. É o número de responsa. 10. Oco, mano. 10. Mas essa é a camisa que eu realmente mereço. 10 no seu time, 10 no meu e um dia o time dele contra o meu. Mas é que vai dar confusão essa camisa, porque sabendo que ela tem um 10 no seu time. Cara, tem muitos 10 por aí, mas por enquanto é de um cara só. Agora você vem pra disputar vaga com ele, tá, mano? Aí sim, Capacete. Muito obrigado, mano. Eu vou honrar essa camisa, tá? Vai apresentar comigo. Em breve tem jogo. Riquinho convocado e titular.